Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Com desfalque, Remo tenta se desvencilhar dos E4 da Série C, e encontra Floresta Ceará na estrada domingo é decisão do Remo. Leão Azul enfrenta o Floresta Ceará em terceiro lugar pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, às 19h no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Já o clube cearense, está preocupado com a equipe paraense, é atualmente a 13ª com 12 pontos, mas ameaça voltar à zona de rebaixamento, o Remo vacilou em casa na última rodada após empate em 1-1 com o Figueirense Santa Catarina, perdendo a oportunidade de tocar em definitivo, enquanto as equipes lutavam por um vaga na próxima fase. Contra o Floresta, o técnico do Remo, Ricardo Catalá, terá alguns desfalques. Uma substituição imediata no lateral direito, que foi titular do time durante a maior parte da temporada de 2023. Machucado outro ausente do grupo, é o lateral esquerdo Leonan. O jogador se machucou no treino antes do jogo com o Figueirense, lesionando o joelho. O atleta ficará fora do time entre 15 e 20 dias, e pode ser desfalque para a repescagem do Clássico marcada para o dia 17 deste mês. Ricardo Catalá também pode ficar de fora do volante Anderson Uchoa. O jogador sentiu osso público contra o Figueirense e saiu do jogo. No entanto, ele teve a chance de jogar contra o Floresta, porém, o clube não confirma isso. Quem pode entrar no time, quando Uchoa não joga é Claudinei, que atuou como titular durante a semana. Para o jogo frente ao Floresta, o Catalá pode contar com um dos reforços recrutados da diretoria azul. O Remo fechou parceria para seu CT, e o clube pensa em concentrar os atletas localmente. A equipa paraense tenta manter o bom registro fora de casa. O Remo conquistou 7 dos 12 pontos conquistados jogando fora de casa. Nos últimos dois jogos fora de casa nesta Série C, o Leão Azul soma duas vitórias sobre o Aparecidense e Goiás Pouso Alegre e Minas Gerais, ambas por 2 a 0. Já o adversário azul, o Floresta, fará a estreia como técnico. O clube acertou a contratação do técnico do São Paulo, Sérgio Soares, de 56 anos, após a saída de Gerson Guzmão.